Olá, eu sou Melissa Lorange e como hoje eu vou falar de sucesso, eu me montei de homem branco. Negócio é o seguinte, já tem uns anos, acho que já alguns anos, que eu fiz um vídeo que o título era 20 e poucos anos, muitos anos nessa frase vocês entenderam que é minha falta de anos, saudades, mas enfim, que eu comentava como as pessoas se sentem impressionadas, aos 20 e poucos anos, de ter determinadas conquistas, como terminar faculdade, um bom emprego, iniciar uma vida financeiramente independente, já estar num relacionamento, porque existe toda uma pressão social pra isso. De lá pra cá, tudo piorou, inclusive a minha vida, então agora eu estou com 35 anos, na merda, em plena pandemia, psicologicamente acabada, financeiramente destruída, emocionalmente destroçada, sexualmente morta, em estado de coma. Me coma, pelo amor de Deus. Enfim, e aí eu resolvi fazer um vídeo pra tirar o meu corpo fora e dizer que tá tudo bem, que é pra ver se também eu acredito nisso. A questão é que muitas das coisas que a gente acha que são sucessos, que a gente venceu na vida, que é o título deste vídeo, são culturais. Eu já falei que tudo é cultural e esse é mais um elemento cultural. Nós precisamos dar certo na vida e para dar certo na vida, determinadas coisas precisam ser alcançadas. E nós somos criados, criadas e criadas de tal forma que alcançar isso, de fato, de verdade, realmente faz a gente se sentir muito, muito bem. Porque parte de nós pode até criticar todo o sistema capitalista e toda a questão de competitividade e tudo que você não precisa aprovar nada pra ninguém. A gente sabe disso, assim, internamente. Mas também, ao mesmo tempo, tem uma partezinha que fala que delícia que eu consegui uma promoção nessa empresa multimilionária capitalista que abusa da minha mão de obra porque agora eu vou poder ter uma condição melhor financeira. Porque a gente é jogado nesse lugar. De forma nenhuma, entenda, eu estou aqui dizendo pra você pedir demissão da sua empresa multimilionária que explora a sua mão de obra em trocadizinhos do seu lucro porque não é assim que as coisas funcionam. A gente está no capitalismo e tem que fazer as coisas funcionarem. O que eu quero aqui é que a gente pare um pouquinho e entenda que muita pressão que nós sofremos pra determinadas coisas são mais externas do que reais. Mas está na hora, principalmente nesse momento super atípico do capitalismo mas também super atípico do capitalismo, que é a famosa crise que o pobre que paga da gente não se colocar nesse lugar de cobrança tão grande. E essa cobrança é múltipla, ela tem vários pontos acontecendo e ela nos massacra diariamente. Pra começar, a questão financeira. Financeira é foda porque financeira afeta diretamente a nossa vida inteira. tá? A nossa vida emocional, a nossa saúde mental, tudo depende da gente ter poder de compra pra pagar as nossas costas, sustentar, comer um negocinho gostoso de vez em quando que é muito difícil, gente. Muito difícil a vida de gente pobre. Gente pobre, miserável, não tem saúde mental, tá? Acho que vocês falam que um dia não traz felicidade, é louca. Pode não ser felicidade, mas traz o quê? Conforto, tranquilidade pra você focar em outras coisas que não sejam a sua sub-existência. Isso faz muito sentido. Porém, ah, porém, não dá agora, nesse momento, pra todo mundo se exceder. Talvez, se você não é um capitalista que tem os, né, possui os meios de produção, esse é um momento que você vai ter dado dois passos pra trás, talvez três, alguns, quatro, que você vai precisar pedir ajuda. Isso é uma coisa muito importante da gente conversar. Porque pedir ajuda não significa que você fracassou. Embora todo mundo diga isso. Se você está pedindo ajuda financeira, ou está voltando a morar com seus pais, ou está sem pagar muguel pro amigo que você é aluno de um quarto, ou que está numa situação melhor do que você, a gente fica se cobrando profundamente que tem que sair dessa situação. E, de fato, tem porque ela não é confortável. Mas, calma lá, muita calma nessa hora. Talvez não seja o momento, talvez não seja a condição, talvez não dê. E, eu estou falando uma coisa que eu mesmo não consigo. Mas é difícil, a gente tem que parar de se torturar diariamente. A gente se tortura, tortura. A gente se tortura bastante de tentar exceder essas expectativas. Entendeu? Eu já tomei umas duas cervejas, não sei se esse vídeo está fazendo sentido. Mas me acompanhar é uma coisa meio empática aí, vocês. Vencer na vida não significa necessariamente que você tem que ter o emprego que todo mundo tem, você tem que ter o relacionamento que todo mundo tem, você tem que ter a casa que todo mundo tem, você tem que ter o estilo de vida que todo mundo tem. E é muito complicado porque todo mundo que sai desse espaço é profundamente criticado. Pra vencer na vida, você tem que seguir a cartilha de todo mundo. Inclusive, eu tenho uma questão aqui, que é um pensamento meu. Não temos bibliografia sociológica, psicológica. Mas eu acho, eu acho, que as pessoas transam mais pra se achar felizes. Pra dizer que elas estão vencendo num jogo de sedução. Pra se sentir desejadas do que por prazer. Entenda. E esse é um jogo muito sério. Isso é uma coisa muito séria que eu estou falando. Porque ninguém malha. Ninguém. As pessoas normalmente não malham. Para ter um bom condicionamento físico no dia a dia. Você escuta as pessoas falando isso, é mentira. As pessoas malham pra ficar bonitas peladas num padrão de beleza. Vou criticar? Jamais. Vou pegar? Provavelmente. A questão não é essa. A questão é que acessar esse espaço da padronização da beleza, dos corpos desejáveis faz com que você exercite uma vida sexual X. Onde você é desejável, portanto, você pode escolher mais parceiros sexuais do que pessoas que não são tão socialmente desejáveis. Ok? Ok. Acompanha o raciocínio? O quanto disso, o quanto dessa busca por relações sexuais quaisquer é por prazer e lacívia, o que pra mim é absolutamente perfeito. Pessoas lacivas, inclusive, me adicionem. Adoro. Acho incrível. Acho maravilhoso. E o quanto é se sentir autorizado e valorizado enquanto pessoa desejável. Fica aí pra vocês pensarem. Porque, na verdade, tudo que a gente tenta fazer pra alcançar esses patamares foram, de certa forma, induzidos pra nós. E aí, a questão não é chegar nesses patamares, de forma nenhuma. A questão é, será que o sacrifício que eu estou fazendo pra chegar nesse determinado patamar, pra chegar e dizer, nossa, eu aqui cheguei no ponto do sucesso que as pessoas esperam de mim. Eu tô num casamento, eu tô num bom emprego, eu estou pegando minhas contas, eu tô transando muito. O quanto disso são seus desejos e seus sacrifícios foram interessantes pra chegar lá? E o quanto disso é você tentando alcançar uma narrativa que já está aí antes de você chegar, pra você se considerar alguém válido. Quando, na verdade, você não precisa de nada disso pra se sentir uma pessoa válida, você é válida fazendo qualquer coisa desde que você não vote no Bolsonaro. Tá? Então é isso. Mais ou menos é isso. E, só pra finalizar, porque eu tô fazendo esse vídeo meio de cabeça, mas só pra finalizar, o quanto... Por isso que eu tô de homem branco, é importante lembrar disso. O quanto esse espaço de vencer na vida é limitado pra várias pessoas. E o quanto, digamos, uma mulher negra, gorda, periférica, lésbica, vai ter muito mais dificuldade estrutural pra alcançar o sucesso que um homem branco, é transexual, magro, de família rica, herdeiro, vai. Agora eu vou fazer um exercício que vocês podem deixar nos comentários. Pensa aí, com vocês mesmos, com seus botões, quantas coisas vocês precisaram fazer em suas vidas pra alcançar determinados padrões de sucesso que, no final das contas, não refletiam o que vocês achavam ser bem-sucedida ou bem-sucedida, o que vocês queriam fazer em suas vidas e o que vocês esperavam que fossem alcançar. E quanto, isso é muito importante, e quanto as suas condições de vida dificultam você alcançar um patamar que não é de sua responsabilidade, né, que você não tem responsabilidade sobre os seus atravessamentos, é só a dificuldade que as pessoas impõem sobre você, você não é responsável sobre isso. Mas o quanto a gente se culpa por não alcançar as coisas porque não fazemos parte desse grande padrão do homem cisgênero, branco, heterossexual, rico, herdeiro, católico, monogâmico, enfim, vocês entenderam, dessa pessoa que tem muito mais facilidade que as outras, e aí a gente fica se torturando pra chegar num lugar que esse cara chega fácil e a gente não chega tão fácil porque, né, ele tem uns bônus aí de raça e classe que a gente não tem, fica se martirizando, ele não tá nem aí porque o caminho pro sucesso pra ele já está aberto, sacou? Então é isso, pensa aí, se quiser deixar nos comentários, deixa, se não quiser, tudo bem, fica pensando em seus botões. Mas o quanto do seu dia-a-dia é direcionado pra chegar no lugar que essa pessoa chega sozinha sem precisar de nada na vida dela, porque tá tudo pronto pra ela, e o que você abre mão pra chegar lá? É mais ou menos isso que eu queria com esse vídeo. E também pensa se você tá trepando ou que você tá com tesão, se você tá trepando ou que você tá querendo sentir desejado, ou se você tá trepando ou que você quer desejar alguém. Essas são coisas importantes também, que em plena pandemia você tem que pensar por que você tá trepando, porque é um negócio de se expor, tá? Então se expõe aí sabendo do que você tá fazendo, ok? Era isso, esse vídeo era meio assim, ficou desse jeito, vocês gostaram ótimo, vocês me gostaram também, né, é só pra manter o canal funcionando, tá bom? Você é pra mim, você já sabe essas coisas todas, se inscreve no canal, conversa aí com as pessoas, enfim. No final das contas, você que tá me assistindo é um derrotado, é um fracassado, que nem eu, estamos juntas, um beijo. Mas o pior, momento, eu e vocês aqui conversando, o pior desta situação em que nós nos encontramos atualmente, é que é impossível fazer um plano pro futuro, é completamente impossível fazer um plano pro futuro, que nem inclua necessariamente esses lugares de sucesso, porque a gente não sabe de nada, não sabe quanto tempo vai durar a pandemia, se vai ter presidente, se vai ter economia, se vai ter concurso público, se vai ter estatal, se vai ter escola, se vai ter gente, se vai ter vida, se vai ter hospital, se vai ter saúde pública, se vai ter colapso, a gente não sabe de nada. É muito difícil fazer qualquer plano pra dois meses, quiçá cinco anos. Eu tenho muita pena da pessoa que tá começando uma universidade em 2020, 2021, 2022, imagina a pressão na cabeça desta pessoa. Imaginou? Se deprime comigo, vamos tomar remédio, que é a água que me resta.